Os petroleiros mantiveram a greve mesmo depois que o Tribunal Superior do Trabalho considerou a paralisação da categoria ilegal. No Rio Grande do Sul, a tropa de choque bloqueou a passagem dos manifestantes até a refinaria Alberto Pasqualini, em Canoas. Caminhões com combustível saíram só com escolta. Os petroleiros decidiram parar por 72 horas. Eles pedem a redução dos preços dos combustíveis. A Petrobras informou que as refinarias estão com os estoques cheios e que a mobilização não deve ter impacto na distribuição de combustível.